O motociclista se feriu gravemente após sofrer um acidente de trânsito na tarde de ontem na rua José Canônico, região do Conjunto Manuel Miller, em Rolândia. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, Jonathan Andrei Galdino, de 21 anos de idade, por volta das 17 horas e 40 minutos, pilotava uma motocicleta Honda CG Titan 125 com placa de Rolândia, a LH9980, perdeu a direção do veículo e colidiu violentamente contra uma árvore. O choque causou ferimentos considerados graves no piloto, que foi socorrido por uma equipe do SEAT. Ontem, por volta das 17h40, nós fomos acionados para a solicitação de uma colisão moto-anteparo, na qual havia uma vítima. Ela, a princípio, estava agitada no início, com suspeita de TCR devido à agitação, mas, posteriormente, foi constatado que era um trauma leve na vítima. E no caso ali, então, ele foi desviar de um outro veículo? A informação que entrou para nós dos transeuntos no local é que ele foi desviar de um veículo e sofreu a colisão contra a árvore, vindo a perder o controle do veículo. E alguma informação da situação dele? Não, a princípio, ele foi encaminhado ao hospital consciente e orientado, traumas leves. E ali, naquele local, é preciso que todos redobrem a atenção? Sim, é sempre importante, no caso da motocicleta, estar sempre atenta, devido a um cuidado redobrado, o grande número de acidentes que é encontrado com esse tipo de veículo. Principalmente, quando se trata de um local próximo a uma escola, né? Sim, ali é importante trafegar com a velocidade reduzida, né? A vítima foi encaminhada ao hospital São Rafael, sem risco de morte. A vítima foi encaminhada ao hospital São Rafael, sem risco de morte. A vítima foi encaminhada ao hospital São Rafael, sem risco de morte.